Oi, tudo bem? Como você vai? Tudo bem. Meu nome é Adriana Gomes, estudante do curso de Psicologia da Unex de Feira de Santana. Meu nome é Thaís Soares, sou do curso de Nutrição da Unex de Feira de Santana. Como você reagiu à notícia de ser mãe? Foi algo programado? Fiquei muito feliz com a notícia, foi programado e eu estava esperando. Nas duas vezes eu estava esperando. Bom, como foi planejado. Foi planejado, foi esperado, foi desejado. E tornou a minha vida um outro sentido. Mães me transformou num outro ser humano. Melhorou a minha expectativa de vida, melhorou a minha sensibilidade ao mundo e principalmente a minha sensibilidade ao ser humano. Vamos à próxima. Qual o maior desafio da sua vida hoje, sendo mãe? Eita. Para mim, tem sido administrar o meu tempo. Contemplar o papel de ser mãe, de ser mulher, de ser empreendedora. Tudo isso num contexto e ser contemplado sempre, ser a mãe atuante com a minha filha. Qual o maior desafio de ser mãe? Eu acho que o maior desafio é educar e tentar deixar ser humanos melhores. Para o futuro, para as próximas gerações. Mas que educar é o meu maior desafio em ser mãe. Por que continuar os estudos? Já pensar em desistir? Continuar os estudos é uma realização pessoal. Já pensei em desistir várias vezes, inclusive por conta deles. Já pensei em desistir por momentos de deixá-las em casa. Mas por outro lado, eu pensava assim, não, eles precisam também que a mãe se forme e que a mãe tenha uma profissão para que possa também ajudá-los de alguma forma. Que sinta, de certa forma, um orgulho. Sem referência, né? Sim. Eu, em particular, a minha gestação, ela se deu na pandemia. Então, a gente teve a mobilidade da universidade de colocar a modalidade remota. O que me deixou um pouco mais confortável. Porque a minha filha era sem nascida. E eu tinha esse apego, esse vínculo muito forte nesse início. Então, a minha preocupação de imediata foi isso. Se eu teria a possibilidade de não deixar ela. E, mesmo assim, manter os meus estudos. A questão da formação, ela é realmente uma referência. É para a minha realização pessoal, como você mencionou. E para se tornar algo que eu tenho a dimensão para passar para a minha filha. Que sim, ela pode estudar. Que ela pode, sim, correr atrás de qualquer sonho que ela tenha. E que nada vai impedir ela. Basta a gente se programar e se planejar. Que pessoa te impulsiona ou impulsionou para continuar seguindo os seus sonhos? Minha filha. A minha filha, ela me impulsiona para continuar a graduação. Para continuar buscando a melhoria contínua. Para continuar buscando acreditar mais no ser humano. Acreditar, procurar sempre o bem. E eu tenho só a agradecer a minha filha, mas como primeira pessoa. Mas a minha mãe também, que é uma guerreira excepcional. Que faz da vida dela se dividir em mil para proporcionar o máximo que a gente teve durante a nossa infância e tem até hoje. Meu marido, ele me impulsiona. Ele me incentiva, né? Sempre falando para não desistir. E meus filhos, principalmente o mais velho. Ele sempre fala, mas é seu sonho. Era seu sonho ser psicóloga. Então você precisa continuar. E como você citou na pandemia, que nós ficamos num período online. Muitas vezes eu ia assistir a aula chorando por achar que eu não ia conseguir. E ele dizia, você vai conseguir. Você vai ser uma ótima psicóloga. Então isso também me dava muita força para continuar estudando. Qual conselho vocês dariam uma para a outra? Eu te falaria para você não desistir dos seus sonhos. Para você continuar sendo a mãe maravilhosa e excelente do jeito que você é. A gente erra tentando acertar. Buscando todos os dias, né? Tudo tinha uma luta. Força, porque a gente olha para aquele ser que precisa da gente. E é dali que a gente tira forças. Já serve de muita motivação. E realmente, as mulheres da minha vida, que são minha avó, é minha mãe, são referência de tudo para mim. Se hoje eu sou 10% do que eu sou hoje, é de referência delas. E o conselho que eu tenho para te dar é o que seu filho te fala todo dia. Não desista. Não se preocupe com as demais opiniões alheias. A tua importância tem que ser visada nas pessoas que te amam. Que é a tua família. É os seus filhos, é o seu esposo. Se tiver a mãe, se tiver o pai. É quem realmente te faz fortalecer cada dia. Mas opiniões demais são só opiniões demais. A importância é sua. E sempre vai ser sua. Se tiver a mãe, se tiver o pai. Abertura